Cumprimento inicialmente as autoridades presentes, em especial o seu procurador do município de Camaçaí, o doutor Jefton Damos de Andrade, o senhor prefeito de eleito, os senhores vereadores. Agradeço inicialmente a presença nesta casa em que nós vamos declarar os eleitos para a posse do dia 1º de janeiro e posteriormente nós voltamos a nos manifestar por ocasião no término do evento. Mas inicialmente o meu agradecimento, o meu comparecimento, o grande número de todos os senhores. Vamos passar então as entregas dos respectivos diplomas aos eleitos na eleição passada. Não, senhor Alves Reza Neste de Andrade, eleito vereador, o preencheador do município de Camaçaí, ele pode trazer, quem quiser trazer, a foto familiar vai entregar o senhor, vai trazer, não pode vir. Ah, mas ah, o senhor preenche, o senhor preenche o senhor preenche. Caralho, senhor, a mão do senhor preenche. Parabéns, felicidades e sucesso pessoal. Edervaldo Ferreira da Silva. O senhor José Antônio Almirio de Jesus. O senhor José Antônio Almirio de Jesus. O senhor Paulo Mendes da Silva. O senhor Antônio Alves Falcão. Aplausos. Aplausos. Senhor Antônio Alves Alves Araújo da Silva. Obrigado. O senhor Odisso Magalhães Alves. O senhor Ednaldo Gomes Gordes. O senhor Ednaldo Gomes Gordes. O senhor Ednaldo Gomes Gordes. O senhor João Silva Souza. O senhor Ednaldo Gomes Gordes. O senhor Jackson dos Santos de Ozué. O senhor Jair Costa. O senhor Ednaldo Gomes Gordes. O senhor João Luiz Silva Santos. O senhor Ednaldo Gomes Gordes. 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 Ednaldo Gomes Gordes. O senhor 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 Ednaldo Gomes Gordes. Ednaldo Gomes Gomes Gordes. Obrigado. 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 O senhor Sebastião Figueiredo Abreu. Obrigado. 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 O senhor Jackson Santos Azulé. O senhor Jackson Santos Azulé. O senhor Jackson Santos Azulé. O senhor Fernando 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 Azulé.